Bem-vindo de volta, Eduardo. Obrigado. É assim que começamos. E bem, e bem. É verdade, ano passado. Mas desta vez vens falar de um projeto que é só teu. Que é só meu. Que se chama Zé Ninguém. Chama-se Zé Ninguém. Primeiro o que é que é e porquê é que se chama Zé Ninguém? Ora bem, o Zé Ninguém é um espetáculo, stand-up, de uma hora, só o meu. Lá está, parece que estou aqui a repetir um bocado. E porquê é que se chama Zé Ninguém? Se calhar isto vai ficar um bocado sério de repente, mas é porque é um bocado assim que eu me sinto e é um bocado isso que eu quero ser. Acho que a tendência é a malta tentar-se destacar um bocado e quer ser grande humorista, quer ser famoso, não sei o quê, mas imagina, eu curtia ser o segundo gajo de violino, sabe? Não é o gajo que faz o solo. Eu estou na orquestra, faço... Ok, mas está lá atrás. Exatamente. Chego lá, faço o meu trabalho, sou Zé Ninguém, percebes? Como um grande cirurgião. O gajo faz grande trabalho e a malta vai e pede especificamente aquele gajo, mas... Mas tu gostas de estar mais na bec, então? Prefiro, pá. Sabes, há uma coisa no meu dia-a-dia que eu sofro um bocado, que é redes sociais, por exemplo. Certo. Não tenho muita paciência. Eu também passo, padeço desse mal. Entretanto, eu ia-te perguntar uma coisa, já que falas disso, de estares mais na bec, tu és também guionista, portanto, entre fazer stand-up e guionismo, o que é que tu preferes e o que é que tu te fez a fazer mais ao longo da tua vida? Não sei, pá, isso é difícil. Mas eu gosto mais do stand-up porque tem um output imediato. Imagina, é fixe, eu gosto de escrever, mas gosto mais de escrever para mim, pensar isto para mim, como é que eu vou entregar e, tipo, a reação imediata, acho que me move mais. Acho que é mais fixe. E tu terminaste agora um projeto grande que estiveste ao longo de três anos, claro, Roda Bota Fora. O que é que é o teu preferido do grupo? Posso ser eu? Não. Vou dizer... Até porque não é verdade. Olha, vou dizer Diogo Gabriel. Porquê? Porque é uma pessoa que, como eu, é uma pessoa casada com um filho e que passámos muito pelas mesmas dores ao longo de, pá, há três anos. Ok. Três anos de turné, três anos de... E se tivesses de expulsar um, isto de repente virou o calo da tua boca, de repente. Mas se tivesses de expulsar... Ah, Diogo Gabriel outra vez. Diogo Gabriel outra vez? Ok. Por ele, tipo, salva-te. Exato. Salva-te. Seja aqui uma hora de sono, pá, bem conseguida. Vai lá. Vai que é tua. Estavas a dizer que foste de pai e tal como o Diogo Abreu. Parabéns, Diogo. Nós sabíamos todos, mas vais falar disso neste espetáculo. Isso é um dos temas que vais abordar. Vou. Como é que tu selecionas o que é que é bom o suficiente para ir para esta hora de espetáculo? Risco tudo o que é mentira. A minha cena é serem coisas reais daquilo que eu vivi e o que é que as pessoas se possam relacionar. Pois é, mas tu dizes mesmo isso no prece do espetáculo, que diz assim, um relato real de como foi a sua vida nos últimos anos. É pá, sim pá. Acho que as pessoas não sabem bem o que é que é o Covid com uma criança de 10 meses. Mas isto, ou seja, tu começaste, ou seja, este espetáculo começa com que idade, mais ou menos? Não, começa quando eu casei. Começa quando tu casaste. Sim. Que foi há? 2018. 2018. Portanto, desde aí que a tua vida... Pá, ficou diferente. Mas te dá, ou seja... Deu material, sim. Dá-te muito material. Para chegar a uma hora, sim. A uma hora de stand-up. Sim. Inacreditável, Tóra. Vamos ver. Estás-te a precipitar um bocado, estás-te a precipitar um bocado. Não, não, eu estava à espera que o casar fosse, que trouxesse tantas situações para... Então estou a sentir nervoso. Eu acho que o Luís estava a ficar nervoso de pensar nisso. Intimidados, intimidados, o que é que se passa aqui? O que é que me vai trazer? Há muitos comediantes que dizem que nunca vão casar e vão ter filhos, só falam vou fazer isso quando saem o material. Foi isso que me aconteceu. Tipo, estava a ficar sem piadas. E resolveste? Já, meti-me um bico de obra. E olha uma coisa, onde é que vai acontecer isto? Tu tens, datas no Porto e em Lisboa, certo? Onde é que vão ser? Ora bem, Lisboa Comedy Club, dia 19 e dia 30. Dia 19 já escutou, mas dia 30 está a valer. E dia 25, no Art Club, no Porto. Acho que é 25, não é 26. É 25 de novembro. 25 de novembro, está ali o teu espetáculo. Está a ver a giro o cartaz. Está? Só não está, está a ver a giro. É isso, é tipo, eu ali, nos mentes. Sim, mas imagina, ainda sendo um Zé Ninguém, tu destacas-te. Pois, pá, porque eu tenho cor. Se calhar devia tê-lhes vestido. Não, não, mas no geral. Mas isso é mau. Percebo. Não, não tenho de ser necessariamente mau. Eu curto é repartir as minhas atenções, percebes? Sempre fui, pá, aquela pergunta da praxe de tu és o palhaçinho da turma, sabes? Não fui nunca. Nunca fui. Mas como é que... É tipo um grupo de coisas, eu não estou a tentar fazer piada melhor, pá, porque não tenho essa. Mas como é que, então como é que foste, ou seja, alguém tem de ter dito, houve um trigger qualquer. Foi a minha mãe. Foi a tua mãe? Foi a minha. Mas eu também disse o quê? Olha, Duarte, tu realmente tens? Está aqui, pá, foi um curso de stand-up há muito, muito tempo e disse, olha, isto é engraçado, o que é que achas de... e eu fui, pá, sabia zero de stand-up, fui merdoso durante três a cinco anos. Isso começou, isso foi com a idade, mais ou menos? Foi em 2012, 13, foi merdoso durante muito tempo, pá, foi aí a altura em que eu soube quem eram os meus amigos, que eram os gajos que lá iam ver, e tipo, eu sabia o que eu estava fazendo o que estava, e tipo, eventualmente foi evoluindo e... e agora pá, já merecemos a ninguém. Tu sentes... Ah, desculpa, Luana, não, vai, 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 vai. Não, porque eu não tenho a certeza, esta é a primeira vez que fazes um espetáculo completamente a solo? E não estás nervoso? Sim. Vai ser... Mas acho que vai ficar mais à medida que isso vai aproximar. Vai ser convidado? E tu só penses nisto. Ok. Vai ser convidado? Sim, porque não estou ansioso, mas vou ter convidados, vou ter dois amigos a abrir, acho que vai ser giro. E já podes dizer quem, não? Não, por fim, não. Surpreso, não, com certeza. Não, quando é isso, não tem isso. Olha, aquela expressão, de certeza que já te disseram, de, pois, o humorista está na moda, tu sentes muito isso, ou não? Imagina, há muita malta a chegar ao mundo do humor neste momento, tu achas que há espaço para todos, ou achas que a expressão faz realmente sentido, o ser humorista está mesmo na moda? Acho que sim, responde-lhes a pergunta, acho que está na moda. Se há espaço para todas. Acho que ainda ninguém percebeu bem, porque acho que ainda ninguém percebeu bem qual é que é o espaço que o humor ocupa. É tipo, quantos humoristas é que vai, para quantos é que o humor, quantos é que vai dar? Não sei, porque, tipo, acho que muita gente não conhece muitos humoristas, não sabemos quantos é que estão interessados, eu acho que não há um real mercado de, imagina, tu entras num comedy club nos Estados Unidos ou em Londres e tu percebes, pá, isto é um negócio, esta moda lá é vista a sério. Aqui ainda vamos fazer noites, como a Luana faz, como há muita gente que faz pontualmente, e é isso que move as pessoas. Acho que há muito pouco, imagina, a cultura de ir ao comedy club ver, pá, vamos rir só uma ver aqui, vamos lá. Certo. Acho que isso não existe, e enquanto isso não houver, tipo, uma rotação de comédia, tipo, não é possível responder isso. Acho que vai haver espaço para bastante gente, acho que sim, acho que há gente que vai cair pelo caminho, como é natural, como é em tudo, mas, pá, acho que sim. Duarte, quais são os limites do humor? Aí, queres que eu aponte com as mãos? Acho que... Não, não respondas. Eu ia... Fala-me, tal, vou meter contigo. Agora vais responder. Até eu respondo, vai. E a dizer, não. Não. Que não existe? Tipo, não. Quais são os limites do humor? Não. Ok, ficamos com essa resposta. E, entretanto, mas agora falando, continuando aqui nesta conversa do espaço, se há espaço para toda a gente e não sei o quê, tu achas que estes que estão a chegar agora tiram o espaço aos que já lá estão, ou não? Não. Não, acho que toda a gente tem ganha. Tipo, surgirem pessoas novas... Mais nomes, mais nomes, mais nomes. Claro, porque tu vais sempre trazer gente contigo, quem lá está vai sempre conhecer a malta nova, por isso, tipo, crescer é sempre bom. Não há como ser mal. Imagina, há uma coisa que é muito difícil, não sei se a Luana sente isto, que é, imagina, ir ao Alentejo ou ao Algarve, não dá. Não dá porque, tipo, marcas uma sala, a malta não tem esse interesse. Por isso, se aparecer alguém do Alentejo ou do Algarve, como há o Dário, vai sempre trazer gente e é mais gente para curtir, é mais gente para mostrar, é mais gente para se interessar, é mais gente para entrar. Certo. Tu tens atuado bastante, estavas a falar há pouco da cultura de comédia, tens atuado bastante no Comedy Club, em Lisboa. Há mais sítios para ir ver assim comédia? Agora vai voltar o Maxime, que foi um sítio que era bastante regular, que acabou com o Covid. O Maxime tem noites regulares e depois acho que é mais ou menos cada um marca à sua. É, não é? O Salvador também teve, antes do verão, agora tem feito tivo ao lixo, tu vais fazer, pá, eu estou me esquecendo de malta, mas é mais ou menos cada um faz a sua. Não, de parzinhos, isso, era só, mas por exemplo, como é que tem sido para ti a experiência de atuar no Comedy Club? São sempre comediantes ou quase sempre comediantes diferentes, há uma rotatividade grande e o público também é diferente todas as noites. É bom especialmente para me preparar para dizer ninguém, porque como há uma grande rotatividade de pessoas, quer em palco, quer ir fora, dá para perceber, tipo, testar a mesma coisa quatro vezes, tu percebes qual é que é o feedback. Imagina, isto não entrou duas primeiras vezes, nem vale a pena voltar a fazer, ou ao contrário, correu muito bem, correu muito mal e faz a média. O Eduardo diz dizer ninguém, dizer ninguém vai continuar no próximo ano ou não? Não sei. Não me sei, não me quero comprometer. São estas três datas, para já, são estas três datas e depois, consoante, como correr. Então, queres relembrar aqui as datas? Ora bem, dizer ninguém, Lisboa Comedy Club, dia 19 e dia 30 e Art Club, dia 25 de novembro. Excelente. Eduardo, obrigada por teres vindo, parabéns pelo teu espetáculo, espero que corra bem, a partir da voa, portanto, depois também venho aqui fazer só uma rubrica de Passadeira Vermelha. Com a bata sem braço, please. Sim, sim. Eu vou com ela, mas a Luana, novamente, não me convida por este tipo de programa. Eu convido, se pode aparecer. Obrigado, Eduardo.